Música 20 e 30 e o senhor já está aqui na fila? Estou aqui na fila desde 4 horas da tarde Desde as 4 horas? 4 horas E tem mais amigos na frente aí Entendeu? E tem gente idoso na frente aí Pra poder resolver um negócio desse aí O senhor vai dormir aqui na fila? Vou! Com toda certeza